Olá, confira as ofertas de hoje, casasbahia.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço feita pra você pelo seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo e visite a nossa página sempre no final da noite para não perder os nossos vídeos. Mesa de jantar 160 x 85 cm, M-Design de R$ 1.399,99 por R$ 831,99 em 10 de R$ 83,20 sem juros. Conjunto de mesa com 6 cadeiras Reno com Portugal Capesberg de R$ 1.999,99 por R$ 1.347,99 em 12 vezes de R$ 112,33. Conjunto de mesa com 4 cadeiras Nina Criativa de R$ 1.699,99 com 36% de desconto por R$ 1.078,99 em 12 de R$ 89,92. Buffet Tóquio com 2 portas de R$ 869,99 com 42% de desconto por R$ 499,99 em 12 de R$ 41,67 sem juros. Conjunto de mesa com 6 cadeiras Sartorini de R$ 989,99 por R$ 751,99 em 12 de R$ 62,67 sem juros. Mesa de jantar Madeza Atlanta com 6 cadeiras em tecido Suede de R$ 1.239,99 com 32% de desconto por R$ 839,99 em 12 de R$ 70,00. Sala de jantar com 6 lugares, 1,80m Londrina Móveis Rufato de R$ 2.599,90 por R$ 1.739,90 com 33% de desconto em 10 de R$ 173,99. Balcão Vintage 7, amarelo e branco com 30% de desconto de R$ 2.115,00 por R$ 1.479,90 em 10 de R$ 147,99 sem juros. Conjunto de mesa com 6 cadeiras Rufato de R$ 1.999,99 por R$ 1.172,99 em 12 de R$ 97,75 sem juros. Conjunto de mesa com 6 cadeiras Linho Elba com Portugal Capesberg de R$ 1.899,99 por R$ 1.278,99 com 32% de desconto em 12 de R$ 106,58 sem juros. Conjunto de mesa com 4 cadeiras Bianca Criativa Móveis de R$ 1.099,99 com 36% de desconto por R$ 695,99 em 12 de R$ 58,00 sem juros. Bifé Viena Amadeza com 36% de desconto de R$ 1.349,99 por R$ 858,99 em 12 vezes de R$ 71,58 sem juros. Conjunto de mesa e 2 cadeiras Amanda Criativa Móveis de R$ 739,99 por R$ 469,99 com 36% de desconto em 10 vezes de R$ 47,00 sem juros. Conjunto de economia de R$ 270,00. Conjunto de mesa e 4 cadeiras Bela Criativa de R$ 1.699,99 com 36% de desconto por R$ 1.074,99 em 12 de R$ 89,58. Bifé com 2 portas e adega de Itália Móveis Montana de R$ 499,90 com 20% de desconto por R$ 399,90 em 12 de R$ 33,00 e R$ 32,00 sem juros. Mesa de jantar com 6 cadeiras Cristal Madesa de R$ 2.494,73 com 23% de desconto por R$ 1.899,90 em 10 de R$ 189,99. Conjunto de mesa e 6 cadeiras Madesa de R$ 2.099,99 com 25% de desconto por R$ 1.563,99 em 12 de R$ 130,33. Bifé com 23% de desconto por R$ 1.099,99 em 13 de R$ 66,33 sem juros. Conjunto de mesa e 6 cadeiras Carraro de R$ 1.429,93 com 28% de desconto por R$ 1.026,88 em 12 de R$ 85,57. Conjunto de mesa e 6 cadeiras com 22% de desconto de R$ 3.619,93 por R$ 2.791,98 em 12 de R$ 232,66. Bifé com 3 portas BRV Móveis 21% de desconto de R$ 2.099,99 por R$ 166,90 em 2x de R$ 83,45. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento, agradeço muito a companhia, compartilhe esse vídeo com quem gosta de oferta, visite a nossa página sempre no final da noite e confira um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!